Muitas vezes, a gente fica pensando que linha é perna alta, e não é isso. Eu posso ter uma perna baixa, um arabesque a 45 graus, sim? E ter uma linha bonita das minhas costas bem colocada. Percebem? Então, não está diretamente ligada à altura de perna. Eu consigo ter linhas bonitas, mesmo com uma perna mais baixa. Claro que, quanto mais minha perna subir, mais condições eu vou ter de ter uma linha maior, mais desenhada e provavelmente mais bonita. Show? Ok. O que eu vou pensar em linhas? Eu vou pensar de baixo para cima. Meu pé pode ter uma linha? Pode. Essa foto aqui. Dá para ver a linha do meu colo de pé? Percebe a linha do meu colo de pé? Sim? É uma linha do colo de pé com tornozelo. Se eu não brigo por uma meia ponta alta, eu não consigo ter uma ponta colocada desse jeito. Então, a minha meia ponta influencia na minha linha na hora que eu estou na ponta. Sim? Se liga. Ok. Nas pernas, eu consigo ter um desenho, uma linha? Sim, eu consigo. Num developê. Por exemplo, não precisa ser perna alta. Por exemplo, essa foto aqui, ó. É uma foto de aula. Mas, olha, são três desenhos totalmente diferentes. Uma com as costas bem mais alongada. Percebe? Olha esse pé aqui, ó, caído. Sim? Se eu tenho um pé caído, eu interrompo a minha linha. Olha o pé caído aqui, ó. Eu acabo interrompendo a minha linha. Sim? Então, não é só perna alta que me traz uma linha bonita. E a linha, eu preciso aplicá-la, sim, durante a minha aula, tá? Aqui, ó, eu não estou precisando fazer caras e bocas pra colocar linha. Percebe? Eu tô num suplés. Minha cara tá escondida. Minha cara não está aparecendo. Tá bom? Não tem por que eu ter vergonha de fazer isso. De eu me alongar. Sim? Beleza. Posso ter linha nas costas e nas pernas, num arabesque, por exemplo. E aí, percebe a linha que as minhas costas fazem com a minha perna? Olha, linha das costas com a perna. Então, o que que acontece num arabesque? Eu consigo ter a linha. Desde a linha da perna com as minhas costas, eu consigo ter linha de braço. Aqui, não é que o braço tá errado, tá? Ele era um balenel clássico e o braço era pra cima mesmo, tá bom? Então, consigo ter uma linha aqui, ó, nessa minha perna de base, fazendo uma linha com o meu colo de pé. E isso daqui, pra eu ter isso, eu preciso de flexibilidade e força. Show de bola? Beleza. Consigo ter linhas nos braços, né? Que é aquilo que a gente falou um pouquinho dessa primeira foto aqui. De como essa linha tá ororosa. Sim. Agora, olha a diferença pra essa outra linha aqui. É o mesmo braço. Sim, só tá numa angulação diferente, mas são os mesmos braços. Braço alongado, mão esticada, um tá só saltando, outro tá o pé no chão. Sim. Olha como eu tiro a cabeça pra parecer bonita na foto. Isso me dá uma linha de pescoço e de colo muito mais bonita, tá? Então, a gente precisa pensar nas linhas como um todo no nosso corpo. E não só na questão de pernas altas.